Olá, estudantes do 9º ano! Neste vídeo vamos falar sobre a Rússia czarista. O que é isso? Ora, a Rússia que era comandada por um governo absolutista e no final do século XIX, início do século XX, liderada pelo czar Nicolau II. Essa palavrinha czar vem de César, imperador, faz referência aos imperadores romanos, essa tradição. Então, a Rússia era um império e era um governo absolutista. Um governo absolutista, ou seja, o poder é concentrado nas mãos do imperador, no caso de Nicolau II, que governou entre 1894 e 1917, habitando o Palácio de Inverno em São Petersburgo, então capital da Rússia. Um palácio com mais de 200 metros de fachada, mais de mil cômodos dentro, um grande poder ostentado por essa monarquia absolutista que governava a Rússia, que era, nessa virada do século XIX para o XX, o maior país da Terra. Cerca de um sexto das terras do planeta eram da Rússia, ocupando territórios principalmente na Europa e na Ásia, mas com dezenas de povos, idiomas e costumes dentro, no mesmo território. Então, dominando outros povos, outros territórios, outros idiomas, ocupando o mesmo espaço. Qual era a situação social deste país, econômica deste país? Mais de 80, cerca de 85% da população era camponesa, explorada pelos proprietários de terra, portanto, pobre, analfabeta, sujeita a doenças. Uma vida, então, miserável dessa população. A maioria das terras pertencia à nobreza, à família real, à igreja ortodoxa russa e que tinham privilégios ainda. Já a população rural pagava altos impostos e extremamente pobre. Além deles, além da população rural pobre, os trabalhadores urbanos também sofriam esses operários de uma indústria que estava nascendo. Não havia leis trabalhistas, leis sociais que protegessem esses trabalhadores. Nesse cenário de trabalhadores urbanos sem leis sociais, sem leis trabalhistas, trabalhadores rurais explorados, as ideias socialistas, principalmente as ideias de Karl Marx e Friedrich Engels, ganharam força, ganharam espaço. Por quê? Pregando o fim da desigualdade social, o fim das classes sociais e uma melhor distribuição da riqueza entre todos. Então, essas ideias ganharam força, ganharam campo na Rússia. Além dessas ideias ganharem força, o que mais aconteceu foi o aumento da insatisfação da população com o governo absolutista do Nicolau II. Dois eventos marcam muito exatamente essa insatisfação. O primeiro deles, o Domingo Sangrento. A população russa, em janeiro de 1905, foi protestar contra o péssimo nível de vida que o país estava enfrentando, principalmente depois de entrar numa guerra contra o Japão, em 1904, pelo controle de uma área da China. Então, a população foi protestar e foi reprimido com violência, muitas mortes. A insatisfação cresceu. E, pouco tempo depois, em 1914, a Rússia entrou na Primeira Guerra Mundial ao lado da Tríplice Intente. E esse fator, a guerra, destruiu ainda mais o país, piorou ainda mais as condições de vida da população, com desemprego, com inflação, com crises de fome e com a destruição causada pela guerra. A situação da população ficou muito pior. Uma população muito mais desgastada. Os soldados russos morrendo aos milhões na Primeira Guerra Mundial. Então, todos esses fatores contribuíram para aumentar o desgaste do governo dessa monarquia absolutista do czar Nicolau II. Neste vídeo, nós falamos sobre a Rússia czarista. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!